E estamos de volta, é isso aí, chegamos mais uma vez para uma aula de matemática para você que é das turminhas do sexto ano da nossa rede municipal de ensino, tá bom? Então desde já, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos estudar matemática da forma mais simples que a gente conseguir fazer por aqui, beleza? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, a minha pele é branca, meu cabelo preto, nesse momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas e por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa cidade. Bom, então é isso aí. Passada a apresentação, o que é que a gente tem para aprender aqui nessa aula, né? Como está escrito ali na tela, a gente vai aprender a identificar informações importantes em um gráfico que auxiliam na interpretação do mesmo. E que informações são essas? Título, eixos, variáveis, legendas, fontes e datas, informações que nos ajudam a fazer leituras de gráficos. Mas calma, né? Que a gente vai aprender isso aqui direitinho, passo a passo, uma coisinha de cada vez. Vamos lá, então? Bom, vem aí com o máximo da sua atenção, o máximo da sua concentração, porque eu já começo a aula trazendo uma perguntinha aqui para você. É isso aí. Uma aula para a gente já começar a pensar nas coisas que fazem parte do tema que a gente vai estudar por aqui. E a perguntinha que eu trago para você é, olhando aqui para a tela, olha só. Sobre esse gráfico que aparece aí, para qualquer pesquisa, não importa qual pesquisa foi feita, o setor verde corresponde ao quê? Corresponde à minoria, está no item A, corresponde à metade, está no item B, ou corresponde à maioria, está no item C. Olha para o gráfico, veja o setor verde e encontre uma das respostas. Vou te dar 30 segundinhos, tá bom? Bom, então é isso aí. Claro que 30 segundos acabou até sendo muito para a pergunta que foi feita, né? Porque se a gente olhar nesse gráficozinho aí, aquele setor verde, tá? O que é um setor? Um setor é cada fatiazinha daquela colorida que aparece no gráfico, né? A gente tem ali um setor verde, um amarelo, um laranja e um azul, né? O azul é a maioria, tá bom? Então a gente já descarta o que está no item C, porque a pergunta foi feita falando do setor verde. E olhando para o setor verde, a fatiazinha verde também não é metade, né? Então logo só sobra, aí nesse caso, como resposta correta, a minoria. Olha só, né? Então o que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer aqui uma leitura sobre um gráfico, né? E nem importa qual foi, qual é a pesquisa, qual é as informações em relação a esse gráfico, né? Sem maiores detalhes, apenas olhando para o gráfico e tentando encontrar uma resposta. Já para a gente entrar nesse ambiente, nesse cenário, né? Nesse mundo de coisas que tem aí a ver com gráficos, tá bom? Então, a gente vai agora pensar um pouco, porque a gente vem começando, a gente começou a falar de gráfico, né? Mas, vamos pensar aqui, para que que servem os gráficos? Você já estudou essa coisa de gráfico, será? Já se perguntou para que serve isso? Ou, ainda que você não tenha estudado, você pode ter visto, por exemplo, em algum lugar, tá bom? Em algum lugar você talvez já tenha visto um gráfico, e aí ficou essa dúvida, mas para que que serve gráfico, né? Para que que servem os gráficos? Eu vou te trazer aqui uma resposta, tá? Os gráficos são importantes, né? São importantes elementos que nos ajudam, ajudam a mim, ajudam a você, ajudam a qualquer pessoa a entender, a compreender situações que estão à nossa volta. Olha só que bacana, né? Então, é para isso que servem os gráficos, né? São importantes elementos que vão nos ajudar, que vão nos ajudar a compreender situações que estão à nossa volta. É para isso que servem os gráficos, né? Ou seja, eles são os nossos amigos, tá? Então, a gente vai ver dentro dessa aula isso de uma maneira bem prática, vendo mesmo como é que funciona, né? Para que que serve um gráfico, né? E como acontece esse negócio de compreender uma situação que está à nossa volta, tá bom? Então, deu para entender para que que serve o gráfico e é por isso que a gente anda vendo por aí, né? Gráficos para nos ajudar nesse sentido aí, né? De compreender as coisas que estão à nossa volta. Quais são as vantagens, né? Quais são os benefícios, né? O que é que tem de bom nos gráficos? Olha só, o que é que tem de bom? Por que que a gente lê gráfico é uma coisa boa? Porque o gráfico, ele resume as informações, né? Talvez seja muito melhor olhar essas informações em um gráfico do que ler, talvez, um texto enorme sobre essas informações. Olha só. Então, o gráfico é um elemento que ele resume as informações. Os gráficos, eles são objetivos. A gente olha para eles e a gente já vê o que é que os gráficos estão querendo nos dizer, tá bom? É uma outra vantagem, é uma outra coisa boa da gente usar, de a gente ler e interpretar gráfico. Os gráficos são ilustrativos, né? São desenhos, são formas ilustradas, né? Para resumir as informações. É muito melhor para a nossa visão enxergar uma informação ilustrada do que talvez uma informação através de palavras. Talvez seja mais confortável para os nossos olhos, né? E o melhor de tudo é que os gráficos são de fácil interpretação. O que é que isso significa dizer? A gente olha para o gráfico, né? E ali, de uma maneira bem fácil, a gente já consegue entender qual é a situação que está nos cercando e o que está acontecendo nessas situações. Tá bom? Então, olha só o quanto o gráfico é uma coisa bacana. E por isso que eles são importantes, né? E nos ajudam em situações do nosso dia a dia. Mas, aí eu trago outra pergunta que talvez você também já tenha parado para pensar nisso ou não, né? Se não pensou, vai pensar agora. Onde é que a gente pode encontrar esses tais gráficos, né? Onde é que eles aparecem? Eu disse, fiz aqui um comentáriozinho, que talvez em algum momento você já tenha visto um gráfico, né? E aí eu trago aqui como exemplo, onde é que a gente encontra gráfico, né? Na TV, por exemplo, quando a gente para para assistir um telejornal, olha só que bacana, né? Nos noticiários de TV, às vezes aparecem gráficos, né? E esses gráficos trazem informações, quem sabe, do mercado financeiro, né? Ou traz informações sobre política, ciência, enfim, né? Vários assuntos que possam ter ali na transmissão de um noticiário de TV, né? Os gráficos aparecem. Se você tiver a oportunidade em algum momento de estar vendo, né? Uma notícia na TV, pode ter esse cuidado de olhar que em algum momento pode aparecer um gráfico, tá bom? Notícias da internet que a gente possa receber aí durante o dia inteiro, né? Nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais. Então, algumas dessas notícias trazem para nós, né? Uma parte delas, pode aparecer gráficos, né? Então, nas notícias na internet também. Ou em textos, né? Jornalísticos, textos de artigos científicos, como estão ali, né? Enfim, há vários lugares, há vários ambientes onde o gráfico pode aparecer. E como eu, você, qualquer pessoa, a gente tem acesso a esses ambientes, né? TV, a internet, alguns textos que a gente receba, Eles podem aparecer com gráficos, né? E a gente precisa saber, né? Como entender esses gráficos. Tá bom? Bacana? Até aqui tranquilão? Bom, espero que sim. Certo? Então, é isso aí. E aí, a gente faz aquela pausazinha na aula. E é o momento de a gente parar e fazer o seguinte. Tá, até aqui, nesse momento da aula, o quanto foi que eu entendi? Até essa parte que a gente fez aqui, né? Esse comentáriozinho aí sobre gráfico. Até aqui, o quanto é que você entendeu. Eu acho isso muito importante. É por isso que eu trago esse momento em todas as aulas. Que é para tentar fazer com que você, né? Procure saber o quanto você está entendendo da aula. Tá bom? Então, vamos juntos? E aí, a gente sempre usa aqui, ó. A nossa... A nossa escalazinha que vai de 1 a 4, né? O número 1 sempre está em vermelho. Significa que você entendeu pouco. O número 2 sempre em laranja. Significa que você entendeu metade. O número 3 em amarelo. Significa que você entendeu a maioria. O número 4 em verde. Significa que você entendeu bastante. Mas, a gente precisa pensar um pouquinho. Para decidir ali, né? Qual é daqueles números que diz ali o quanto é que a gente entendeu até esse momento da aula. E é por isso que eu te dou 30 segundos para você pensar. Bom, então, é isso aí. Pensou direitinho? Beleza? Beleza? Então, vem aqui. Vamos juntos. Porque ainda tem mais coisa para a gente ver. E a gente vai ver agora um pouco mais sobre esses gráficos. Né? Alguns detalhes. Algumas coisinhas que são importantes para a gente poder entender nos gráficos. Para que esses gráficos nos ajudem a entender a situação, né? As situações que estão à nossa volta. Tá bom? Bom. Então, a gente precisa entender esses detalhes. Né? Então, a gente vai entender esses detalhes a partir da identificação. de elementos que ajudam na leitura do gráfico. Calma, né? Talvez eu tenha falado de uma maneira complicada. Deixa eu tentar falar de uma maneira mais simples. O que é que a gente vai entender nos gráficos? Coisas que aparecem nos gráficos. E essas coisas que aparecem nos gráficos, a gente precisa saber o que é que elas são. Como elas funcionam. Para que a gente entenda o que é que o gráfico está trazendo de mensagem para nós. Beleza? Então, é por aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos juntos. Eu aqui, você aí. Vem comigo. Olha só. O que é que são gráficos? Né? Uma forma de dizer o que é que são gráficos. Então, eu trago essa maneira aqui de pensar, ó. Os gráficos são formas resumidas e ilustradas de representar informações. Tá? Se tem uma maneira simples de dizer o que é gráfico, é essa daí. Então, são formas que resumem de maneira ilustrada, através de um desenho, né? Informações. Informações sobre alguma situação que está à nossa volta, tá? E o gráfico é um elemento que faz parte do estudo da estatística. Por isso que ali, na tela, estatística está em destaque. É uma parte da matemática que faz, que usa os gráficos. Mas daqui a pouco eu vou dizer para você o que é estatística, tá bom? Onde é que os gráficos, eles vão fazer parte, né? Onde é que os gráficos vão aparecer? Em situações do meu cotidiano ou do seu cotidiano. Situações que fazem parte do nosso dia a dia. E existem aí diferentes tipos de gráficos. Tá bom? Bom, mas deixa eu te dizer rapidinho o que é estatística, tá bom? Porque os gráficos fazem parte dessa área da matemática chamada estatística, né? Então, o que é estatística? É a parte da matemática que faz o tratamento das informações. Como assim, professor? Se, por exemplo, eu quero entender, olha só, qual é a quantidade de meninos e qual é a quantidade de meninas que tem em toda a rede municipal de educação de Feira de Santana, de todas as escolas do município. Então, para eu entender isso, né? Eu preciso fazer um tratamento dessas informações. Eu preciso, né? Consultar todas as escolas, fazer uma contagem de meninos, fazer uma contagem de meninas, pegar todas essas informações, jogar em um gráfico, né? Ou seja, eu estou tratando essas informações. Então, esse tratamento que a gente faz com essas informações, a gente está fazendo aí, né? A gente está trazendo uma estatística, tá? Que é essa parte da matemática, que vai fazer o tratamento das informações. E nesse tratamento, uma forma de tratar esse, de fazer esse tratamento, é usando os gráficos. E é por isso que a estatística faz uso dos gráficos, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para você um exemplo, tá? De uma pesquisa que foi feita, certo? E aí, com essa pesquisa, a gente vai ver aqui alguns gráficos. E nesses gráficos, a gente vai identificar, né? Ver aquelas coisas que fazem parte do gráfico e que nos ajudam a entender a mensagem que o gráfico está trazendo para nós. Tá bom? E essa pesquisa aqui, ó, é uma pesquisa bacana, é uma pesquisa legal, certo? E certamente, você faz parte dessa pesquisa. Porque, olha só, está aqui a pesquisa, certo? Essa pesquisa eu trago lá do portal G1, que é um portal na internet, tá bom? E ela diz o seguinte, ó, que o uso da internet no Brasil cresce e chega a 81% da população. Diz pesquisa. Essa pesquisa, né? Os resultados dessa pesquisa foram colocados nesse portal aí no dia 18 de agosto do ano de 2021, tá bom? Então, até esse momento, a pesquisa disse que no Brasil, 81% da população, 81% dos brasileiros, estavam fazendo uso da internet, tá bom? E aí tem um outro comentário abaixo aí, né, da manchete da notícia, dizendo, edição de 2020 da TIC Domicílios indica que acesso à internet aumentou, principalmente em domicílios de classe C, D e E. No entanto, os níveis de conectividade desse grupo ainda são bem inferiores aos das classes A e B, tá bom? Então, são mais informações que complementam aí a pesquisa, certo? Então, olha só. Vamos com calma. Vamos ver agora alguns gráficos, né, sobre essa pesquisa aí, gráficos que essa pesquisa aí trouxe pra nós, tá bom? E aí a gente vai entender quais são os elementos de um gráfico, o que é que todo gráfico tem e que faz com que a gente entenda esse gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui um gráficozinho trazido por essa pesquisa, tá? E o que é que a gente vê ali? A gente vê ali algumas setinhas apontando, né, e dizendo o que é aquela coisa. Então, por exemplo, onde tem ali? Acesso à internet no Brasil. O que é que é isso? Acompanha a setinha na tela. Tá indicando ali, ó, título. Tá? Essa frase em negrito é o título desse gráfico, tá? Então, todo gráfico que traz aí informações, ele precisa ter o título. Porque o título diz qual é o assunto que esse gráfico tá trazendo, tá bom? Então, o assunto desse gráfico aí é sobre acesso à internet no Brasil. É o título. Nesse gráfico aqui, abaixo do título, tem uma outra informação que é chamada de subtítulo. E sub significa abaixo, ó. Abaixo do título, tá bom? Por isso que é subtítulo. Então, ali, abaixo do título, que é o subtítulo, o título diz edição de 2020 da pesquisa TIC domicílios indica o aumento do uso da banda larga, que é uma informação que vai complementar o título que tá em cima. Esse é o subtítulo. Então, gráficos, né, podem apresentar esse subtítulo aí. Tá bom? E aí, quando a gente olha praquele gráfico, a gente vê uma parte em vermelho, uma parte em cinza. O que é essa parte em vermelho? O que é essa parte cinza? São, né, as variáveis da pesquisa. Então, a parte vermelha é uma variável, a parte cinza é outra variável, tá? E o que são essas variáveis, essas variáveis, professor? São as informações principais que a gente tem no gráfico, né? Dentro desse tema de acesso à internet no Brasil, o que é que a gente tem de principal que o gráfico tá mostrando? Isso é variável. Nesse caso, a parte vermelha, né, a gente tem a variável dos 81% dos brasileiros que usaram a internet em 2020. E isso corresponde a 152 milhões de pessoas. E a outra variável que a gente tem ali, a parte cinza, né, são os 9% das pessoas que não usaram, aliás, os 9% não, desculpa, os 19% das pessoas que não usaram internet no ano de 2020, tá bom? E a gente vê ali ainda também uma informaçãozinha bacana, ó, que naquele traçozinho preto, ele tá dizendo que em 2019 o índice era 74, então, de 2019 para 2020, isso aumentou aí 7%, né? foi de 74% para 81%. Então, as variáveis são isso, né, são as principais informações dentro do tema da pesquisa que o gráfico mostra para nós. Então, título, subtítulo, variável são elementos de um gráfico, podem ser elementos de um gráfico. Pode aparecer, né, aliás, vão aparecer nos gráficos esses elementos aí e são esses elementos que ajudam a gente a entender o gráfico, tá bom? Então, outro aqui a gente vai identificar, ó, nesse gráfico a gente tem o título que a gente já sabe o que é, o subtítulo também que a gente já sabe, as variáveis que a gente já sabe o que é, só que tem ali também a fonte e a legenda, então eu vou começar por eles, tá bom? A fonte é da onde está sendo tirado esse gráfico, tá? E nesse caso eu vou apontar aqui, ó, aqui embaixo tem a fonte, ó, tem aqui fonte igual cetic.br, cetic.br, então foi desse lugar que esse gráfico aqui, né, foi retirado, então a fonte é da onde esse gráfico foi retirado, né, e a legenda, isso geralmente aparece em gráficos onde a gente precisa usar mais de uma cor que é dar o significado para cada cor, para cada cor no gráfico tem uma legenda, então a legenda diz, né, o significado de cada cor, nesse caso aqui, ó, a parte rosa são informações sobre o ano de 2019 e a vermelha informações sobre o ano de 2020, tá? Beleza, então vamos voltar para o título, qual é o título desse gráfico, é o primeiro que aparece lá em cima em negrito, como a internet foi usada, tá bom? Então esse é o título, o subtítulo está logo abaixo do título para trazer mais informações sobre o tema, ali tem, com a pandemia, mais brasileiros recorreram à internet para realizar atividades à distância, como trabalhar e estudar, as variáveis é o que os resultados da pesquisa está trazendo, naquele caso ali é sobre o uso para a chamada de voz ou vídeo, depois pesquisa sobre saúde, transações financeiras, pesquisas em site de governo, atividade de trabalho, cursos à distância, a gente tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis variáveis, né, são seis resultados aí nessa pesquisa, tá bom? Então, além do título, subtítulo, de variáveis, fonte e legenda podem aparecer no gráfico, tá? Beleza? Mas eu quero testar isso com você, eu quero saber se você entendeu mesmo, olha só, na próxima tela eu vou te mostrar um gráfico e você vai tentar identificar e anotar quais são os elementos desse gráfico, tá bom? Então, caderno, lápis e borracha e caneta para você fazer aí, certo? Então, está aqui o gráfico, o gráfico é esse, tá? Quais são os elementos desse gráfico, beleza? E aí, eu vou te dar só um minutinho, olha só, para você anotar quais são os elementos desse gráfico. Tá? 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 Tchau. Prontinho. Prontinho. E aí, já achou quais são os elementos? Conseguiu anotar? Vem aqui junto comigo, olha só. A gente tem nesse gráfico o título, que é dispositivo de acesso, embaixo dele tem o subtítulo, celular segue como principal meio para acesso à internet, uso da televisão cresce e supera o computador, tá bom? Esse é o subtítulo. As variáveis que a gente tem ali, olha, é sobre o uso do celular, o uso do computador e o uso da TV, é onde estão os resultados da pesquisa, tá bom? E para esse gráfico também a gente pode ter uma legenda para dizer ali, o ano de 2019, tudo que aparecer sobre 2019 em rosa, né? E tudo que aparecer sobre 2020 em vermelho, tá bom? Então esses são os elementos que a gente consegue ver aí nesse gráfico, tá bom? Bom, aqui foi a fonte, o site, lá no portal G1 onde a gente trouxe essa pesquisa aqui para você na aula, tá? Fazer aquele momentozinho de avaliação sobre o que você aprendeu aqui nessa aula, dessa vez eu vou deixar como sugestão que você, no seu caderninho que você estuda matemática, escreva aí um pequeno comentário sobre o que você aprendeu, tá bom? Fazendo isso, você vai estar fazendo uma avaliação de você mesmo aqui sobre o que você conseguiu aprender nessa aula, tá bom? Espero que você tenha curtido, nós aqui curtimos bastante, mas a gente vai ter que ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima, mais uma vez vale o nosso lema, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, até logo, bye bye. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.